Senhor presidente, senhores e senhores vereadores, a todos que nos assistem pela TV Câmara, eu gostaria hoje aqui de salientar uma representação que ontem eu fiz em nome da presidência desta casa e de todos os nossos colegas, na qual também a nossa colega vereadora Gladys Fritz também esteve presente, uma homenagem muito singela e muito bonita e muito importante, prestada ontem pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, na qual o deputado estadual Carlos Búrico propôs uma homenagem aos 70 anos das empresas Randon, onde na ocasião foi uma sessão muito bonita em que todos os líderes de todos os partidos ali falaram, fizeram esta homenagem, este agradecimento dessas empresas, da importância dessas empresas de todo o grupo, desses mais de 11 mil colaboradores que trabalham nas empresas Randon, estavam lá presentes. Não só a família, através da dona Nilva, mas os seus filhos, o Daniel e o Alexandre, seus netos também. Estavam lá presentes o presidente da Fê Comércio, o vice-presidente da Fiergs, presidente da SIC de Caxias do Sul e da SIC de Farroupilha, o futuro presidente do Cimex, diretores das organizações do Grupo Randon, colaboradores, ex-diretores, estava lá o seu astor Schmidt também do MOB Caxias. Isso tudo é de uma relevância muito grande para a história do nosso município, porque a participação do Grupo Randon, ele é de uma significância muito grande para o Estado, para a cidade e para o Brasil. Hoje é uma multinacional em que tem 11 mil funcionários, não atua só no Rio Grande do Sul, somente em Caxias do Sul. Está hoje em Araraquara, também produzindo vagões, e está junto com essa mobilização também do desenvolvimento das estradas, das vias férreas no Brasil. Uma parte, vereador, agora. Sabe que no início do ano, quando a gente tomou conhecimento que tanto as empresas Marco Polo quanto as empresas Randão estariam fazendo 70 anos nesse ano, chegamos a... analisar a possibilidade de propor alguma homenagem, alguma coisa assim, nesse sentido. Aí esbarramos em uma lei, um projeto de resolução que foi aprovado na casa aqui, que define outros tipos de datas e tal. Uma idiotice capa-nós, feita à época, não sei por que se fez isso. Mas, então, nesse sentido, vereador, até porque a resolução existe, não permite, a não ser, datas redondas, não sei o quê e tal. Aí gostaria de sugerir, vereador Paulo, se me permite, ao presidente da casa, que nós agendássemos uma visita coletiva de todos os vereadores ao Grupo Randão e à empresa Marco Polo, onde a gente estaria prestando aí o nosso reconhecimento à importância que essas empresas têm para Caxias do Sul. fica como uma sugestão, a exemplo do que fez, por exemplo, o deputado Burgo ontem, um grande expediente, um grande expediente, convidou, lamentavelmente, na Assembleia, o pessoal não pode falar, só fala quem vai fazer a homenagem. O homenageado não pode falar, o regimento interno da Assembleia não permite isso. Mas, como nós temos esse impedimento legal aqui internamente, quem sabe, presidente Cassina, vossa senhoria, lidere aí uma ação nesse sentido da nossa parte de reconhecimento da casa a esses dois grupos e a sua importância. Muito obrigado. Obrigado, vereador Eloy. Muito boa a sua ideia e acredito que esta casa deve, sim, fazer um tipo de homenagem, que se não for aqui dentro das nossas dependências, que nós possamos nos deslocar a essas duas empresas e, através do poder legislativo, nós lá estendermos um abraço a tudo que essas empresas prestaram e prestam para o desenvolvimento do município de Caxias do Sul. Eu acho que é uma ideia louvável e, de minha parte, com certeza, acredito que toda a bancada do MDB, nós estaremos junto com a presidência num encontro que já fizemos na Marco Polo, mas não custa repetirmos os seus 70 anos. Duas vezes na Marco Polo. E na Randon, com certeza, a família Randon estará também nos recebendo. O vereador Tuígo, o seu à parte. Muito obrigado, vereador Périco. Meus cumprimentos por representar a casa e por representar a Comissão de Desenvolvimento Econômico também, nessa homenagem justíssima, encabeçada pelo nosso deputado estadual, Carlos Burigo, aos 70 anos do grupo Randon. Mais que merecido, acompanhamos todas as notícias, imagens, belíssima sessão na nossa Assembleia Legislativa. Só esclarecer para o vereador Eloy que nós aprovamos nessa casa o mérito Raul Randon de metal mecânica. E, neste ano, no dia 6 de agosto, data em que o patriarca, se estivesse vivo, o Raul Randon completaria 90 anos, esta casa vai realizar a primeira edição do prêmio. É no dia 6 de agosto, uma terça-feira, em São Solene, nós iremos instalar, presidente, uma comissão onde faremos a escolha da entidade, do profissional ou da empresa que será homenageada no setor da metal mecânica. Então, entendo que, sim, o Legislativo Caxienses está engajado nas comemorações dos 70 anos desse belo grupo que emprega, que projeta Caxias e que tem uma importância fundamental no desenvolvimento econômico da cidade. Meus cumprimentos pela presença ontem nessa homenagem. Obrigado, vereador Tuígo. E este prêmio foi uma luta de vossa senhoria e a casa toda abraçou porque é um merecimento. E merecimento aquelas empresas ou aquelas pessoas que contribuem e contribuíram com o desenvolvimento de Caxias do Sul. Recebendo este prêmio é uma forma de homenagear o seu Raul Randon e é óbvio também as empresas e todos aqueles que colaboram e que são e que colaboraram com a história desta empresa. Eu gostaria também de salientar um ponto negativo, infelizmente, mais um, de que nesta homenagem de ontem, com uma representatividade aqui da nossa região de mais de 60 pessoas, nós não tivemos a presença do Poder Executivo Municipal. Isto é, nem vamos falar do nosso prefeito, mas nem ao menos o secretário de desenvolvimento econômico desse município esteve presente lá representando o nosso município. Mais uma vez, senhor presidente, a Câmara de Vereadores, em tantos outros eventos, esteve presente representando a população de Caxias do Sul e representando o município de Caxias do Sul. Eu estava lá na mesa, ao lado do subsecretário de infraestrutura do Governo do Estado, ao lado do presidente da Fê Comércio, representando o município de Caxias do Sul e fazendo o meu trabalho em nome de todos os colegas. Nós nunca estamos ausentes em nenhum evento. Infelizmente, o município de Caxias do Sul não só esteve ausente ontem, como também esteve ausente naquela homenagem feita na qual o vereador Tomé, o vereador Ricardo Daniluzio, o vereador Ues, foram, quando o deputado Neiri fez aquela homenagem à Escola Agrícola, que é um ícone esta escola, e que também o Poder Executivo Municipal não estava presente. E convidado foi, tanto pela assessoria do deputado Neiri, como também pela assessoria do deputado Carlos Burigo. E, um detalhe, falando ontem com a assessoria do deputado Carlos Burigo, nem responderam dizendo, sim, muito obrigado, não poderemos ir ou não vamos. Nem isto. Isto é, ignoraram completamente o convite numa homenagem do Estado do Rio Grande do Sul para as empresas Randon. Isso é constrangedor para a nossa cidade. É mais um constrangimento que nós passamos. E outro constrangimento para finalizar, caros colegas, tem uma reportagem muito interessante na Folha de Caxias, relatando alguns dados e alguns números sobre o Dia do Vinho, onde houve um aumento das vendas das vinícolas em 15%. E o detalhe interessante é que nós tivemos 11 regiões, 6 estados e 45 municípios que participaram do Dia do Vinho em todo o Brasil, com exceção do município de Caxias do Sul. Mais uma vez, o nosso município não esteve presente num evento como dessa envergadura. Para os senhores terem a ideia, aqui já levantamos que a Festa da Uva seria uma grande oportunidade para que os hotéis de Caxias do Sul e os restaurantes e todo este setor gastronômico poderia ter uma alavancada econômica e que os nossos hotéis não chegaram nem a 60% de ocupação. Pois vejam, em média, houve um 10% de crescimento em relação ao fluxo normal em toda esta rede hoteleira e gastronômica. E, senhoras e senhores, o Dia do Vinho, na região de Bento Gonçalves, teve uma ocupação de 80% na rede hoteleira, apenas do Dia do Vinho, desta semana. E nós falamos aqui da Festa da Uva, em 15 dias não chegou a 60%. Então, é mais um constrangimento que a nossa cidade nos faz passar, porque aqui estão os dados e são dados realmente muito relevantes e o município de Caxias do Sul também não esteve presente. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado a todos os vereadores.